Dá um ligo mano, só te mostrar um pouco mais avançado o esquema de deixar já umas perguntas no preset e tal Eu deixei uma janela de marker aqui pra ficar mais fácil o meu acesso ao que eu vejo Aqui eu marquei todos os caras, tá vendo que tem as palavras-chave né, redes sociais, planos, experiências Vários cabem no mesmo estilo de pergunta, então cada nova pergunta eu vou inserir na minha timeline de referência Eu tenho aquela coisa dos blocos e pra frente aqui as perguntas Deixei com esses caras aqui pra saber como compõe, pra compor direitinho o texto Então você consegue navegar por aqui e ir escolhendo as perguntas Quando escolheu, copia, vai lá no seu cara que você quer trocar, seleciona a parte do vídeo Isso funciona bem se tudo estiver na mesma linha, né Simplesmente vim aqui e troca E aí no caso da marcação aqui, o que eu fiz, eu criei então, tem cada bloquinho de pergunta né, que eu vou copiando, colando na frente e alterando E em cima eu coloco a marcação com o tempo deles E olha só Eu marquei aqui então, tem o título que é correspondente à palavra-chave pra eu saber ligar E aqui eu coloquei a pergunta, isso eu não tinha feito, mas eu mudei Os títulos estavam aqui pra poder ler melhor Mas é melhor deixar o título aqui, a pergunta aqui Porque aí quando eu venho, eu tava sentindo essa necessidade enquanto eu assistia Ficar navegando pelas perguntas Porque eu vou, deixo o in-out selecionado do cara Deixo o play rolando e vou pensando, né, no que que aquilo tem a ver Então eu consigo deixar rolando e meio ficar olhando por aqui, ó Quando eu ponho aqui por cima, ele aparece a pergunta ali embaixo no rodapé Do quadrozinho, né Enfim, também aí mais uma ideia pra agilizar Me agiliza, ó, eu já consegui Hoje eu tô finalizando o dia com todas as seleções feitas Depois é jogar na timeline, enxugar, né Tipo, deixar só o essencial mesmo Porque às vezes, todos que eu marquei São porque são coisas usáveis Mas tem uns que são repetidos, então eu tenho que escolher um deles Ou fazer uma montagem Mas cara, com o foda-se ligado eu vou escolher um deles É isso que eu tô fazendo E os que eu não marquei é porque nem vale a pena O que não tem nada É que não significa nada Não diz nada de relevante pro vídeo, né Assim, tipo, tentando focar em cima do politicação Às vezes os caras até falam coisas que são legais Mas que não tem a ver muito Então, é isso que eu tenho que jogar esse e esse aqui E dar uma olhada como é que eles casam Alguns já estão prontos É só jogar e ele já vai, né E ajustar aqui embaixo e vai rolar Alguns tem que dar mais um fine-tune aí na edição Mas é isso aí, mano Só compartilhando aí o processo Mais, mano, boa tarde Tchau 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 Tchau